A série de estudos dessa semana, chamado Comendo o Melhor Desta Terra, está chegando até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Life by Grace Church nos Estados Unidos. Que o xalão de Deus inunde todas as áreas da sua vida, enquanto meditamos na preciosa, viva e eficaz Palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, é com grande alegria e gratidão ao Senhor que vamos iniciar hoje a série de estudos de segunda até sexta-feira e tenho certeza que vai ser benço, nós vamos crescer. Vamos falar de cinco evidências de que estamos cheios do Espírito Santo, Comendo o Melhor Desta Terra, a parte 1 começa agora. Sabemos, amados, que a principal parte, a nossa herança maior, é uma comunhão cada vez mais profunda, uma comunhão crescente com Deus dia a dia pela Graça, esse descortinar, esse revelar da glória de Deus a nós e através de nós. Vamos ver como sabemos que estamos na unção cheia do Espírito Santo. A unção nos fará melhores, mais fortes, mais sábios, mais humildes, mansos e amorosos. A unção nos melhora de dentro para fora, mudando o nosso pensar, o nosso sentir, falar, agir, o nosso comportamento, relacionamento, atitudes. O primeiro ponto que eu quero falar aqui, maravilhoso, irmãos, a primeira evidência de que realmente estamos nos alimentando do pão do céu, que não estamos numa doutrina de homens, que não estamos realmente enganados em seitas heresias, é que Deus começa a nos libertar e nós sabemos que a verdadeira doutrina não apenas ensina e explica, mas ela liberta, ela nos torna no desempenho aquilo que Cristo nos tornou na cruz do Calvário. Essa mudança no caráter é uma evidência de que estamos recebendo o alimento genuíno. A nível de libertação, primeiro a gente confessa, primeiro João 9 diz que se confessarmos o Senhor perdoa, mas não para aí, o processo da graça continua até que nós chegamos a nos arrepender, é o dom do arrependimento, que Deus fala lá em Atos que Ele nos dará o dom do arrependimento, e depois chega o ponto perfeito, irmãos, que eu creio que você e eu vamos chegando cada vez mais, que é nojo ao pecado. Essa é uma evidência de que estamos ouvindo uma palavra genuína. Vamos ver em Colossenses capítulo 2, versículos 22 e 23. Segundo os preceitos e doutrinas de homens, pois que todas essas coisas com uso se destroem, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria como culto de si mesmo, falsa humildade, de rigor assético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Colossenses 2, 22 e 23. A doutrina de homem, a doutrina religiosa, aquilo que quer substituir a mensagem verdadeira, é doutrina de homens ou doutrina de demônios, ela não tem poder contra a sensualidade. A pessoa tem uma vida dupla, uma vida na igreja e uma vida fora dela. Então, é um hipócrita. Duas caras. Essa pessoa, ela tem sensualidade que a domina e arrasta. Ela não se arrepende, ela esconde isto. Sabemos que estamos cheios do Espírito Santo, porque temos o nosso corpo, a nossa carne sujeita. Claro que tudo começa com arrependimento. Depois o domínio próprio é o fruto. Mas desde o início do processo, a pessoa, ela não concorda com isso, não esconde. Porque provérbios 28, 13, que aquele que esconde o seu pecado, tudo o que ele fizer, dará errado. Mas aquele que confessa com a intenção de abandonar, ele será realmente alvo da misericórdia de Deus. Queridos, coisa linda. Preceitos e doutrinas de homens apenas vão ter uma aparência de sabedoria. Parece que a pessoa está ouvindo a palavra de Deus. Parece que ela está numa religião. Parece que ela está realmente cheia do poder, cheia da unção. Mas são pessoas que são vencidas pela impureza, pela ira, pela mágoa. São pessoas que são vencidas pelo orgulho. Entende? Isso comprova de que não estão cheias do Espírito Santo. Pode estar cheia do dom, dos dons, né? Está cheia de sabedoria bíblica, teológica, mas não cheia do Espírito Santo. Não. Não está cheia do Espírito Santo. Muitas pessoas confundem. Naquele dia muitos dirão, Senhor, expulsamos demônios, curamos enfermos, que é uma coisa boa, né? Mas o Senhor vai dizer, eu não te conheço, porque tem iniquidade no seu coração. Deus olha o coração. E Ele começa a obra, se for dEle, meus irmãos, não começa tentando, pelo desempenho, colocando cobrança de comportamento, forçando a barra, tentando cobrar que a pessoa mude de uma hora para a outra. Se a doutrina for realmente de Cristo, não mudará primeiro o efetuar, com culpa, com tentativa na carne. Não. Deus quer a obediência, mas não na carne, né? Se a palavra realmente for de Deus, ela vai começar do coração. Porque é ali que foi afetado pela queda da alma. Então, se a palavra está começando da alma, não adianta rigor ascético. Ou seja, a pessoa fica jejuando demais, orando, 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 lendo, 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 lendo a Bíblia, mas ela não tem o quê, irmãos? Um propósito correto. Não adianta você orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas, ler, ler, ler a Bíblia, jejuar, jejuar, subir no monte, subir no monte. Irmãos, tem que ser um porquê. E o clique não é apenas o que você faz, mas porquê você faz, como você faz. Veja a motivação. Senhor, eu quero me entregar mais a Ti para ter minha mente renovada. Eu quero ser cada vez mais do Senhor. Eu quero te perceber, te adorar, te revelar. Está vendo? Aqui está o clique. Se houver consagração sem entendimento, não adianta ter zelo sem entendimento. Não adianta se apressar e entrar numa seita fanática aí. Por quê? Porque isso aí não tem valor algum contra a sensualidade. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela tem nojo do pecado, do sexo fora do casamento. Ela tem nojo, meus irmãos, daquilo que o mundo tem prazer. Nós não podemos ser as duas coisas, ou a impureza ou o Cristo. De Cristo nós não abrimos mão. Então vai ter que abrir mão da prostituição, masturbação, sexo fora do casamento, pornografia da internet. Vai ter que abrir mão. E isto pela graça, somente pela graça. Qual é a evidência? Conseguimos abrir mão com alegria. Alegria e renunciar à avareza. Todo mundo está correndo atrás do dinheiro. O dinheiro é apenas uma ferramenta. Nós não amamos o dinheiro. Isso é um sinal de que a pessoa está cheia do Espírito Santo. É até alegria e renunciar à avareza, sexo fora do casamento. Ela tem prazer em renunciar à aprovação dos homens. Ela não vive pra aprovação dos homens. Ela não vive pra ser aplaudida. As críticas não desanimam ela. Os elogios não incham ela. Porque ela está apegada ao Senhor. O Senhor é tudo pra ela. Entende como é, amados? Então, a Bíblia diz aqui, em Hebreus 10, 34, Então, a evidência de que a pessoa está cheia do Espírito Santo é que ela não é pegada ao dinheiro. Não é pegada ao sexo fora do casamento. Não é pegada a elogios e fama, glória, capa de revista, ser grande, ser importante. Não. Isso aí, ela consegue ter nojo disso. Se o Espírito Santo está trabalhando na vida de uma pessoa, se ela está ouvindo uma palavra genuína, se ela está realmente tomando leite racional, ela vai chegar a este ponto, nojo do pecado. A Bíblia diz assim, olha, em Mateus 26, 40, 41, E voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro, Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto. Mas a carne é fraca. Mateus 26, 40, 41. Então, a pessoa que ela é espiritual, ela tem este domínio próprio. Amém, queridos? Ou pelo menos está começando o processo, tem esse desejo de dominar essa carne. Ela não brinca com o pecado, não esconde o pecado, não tem prazer no pecado, tem tristeza. Quando ela peca, ela sente tristeza, ela não tem paz, até que ela confessa, ela está lutando contra o pecado. Toda pessoa que Deus salvou, o Espírito de obediência entrou nele, ele está lutando contra o pecado. Ele não tem mais prazer no pecado. O pecado lhe causa tristeza, tá certo? Essa é uma evidência de que a pessoa tem o Espírito e está cheia do Espírito. Não é que ela nunca peca, mas que ela não tem prazer no pecado, não permanece no pecado, não briga com o pecado, não esconde o pecado e ela tem nojo do pecado, horror ao pecado. Entende? Isto, meus amados irmãos, eu quero profetizar sobre o seu coração. O que está ouvindo aqui é uma palavra, o pão dos céus, que te alimenta, não cobra comportamento. Isso que está ouvindo aqui não é que você tem que mudar, tem que parar, tem que se esforçar, tem que se culpar. Não! Olha, mistura essa palavra com fé. Hebreus 4, 2. Quando você tem fé, você não produz isto. Isto é te dado de presente, é o testamento, é a herança. Amém? Você não tem que tornar essa pessoa. Você tem que crer que lá na cruz, Jesus já te tornou. É pela fé que você tem acesso a isto. Romanos 5, 2, que você tem acesso pela fé. O que é fé? Dependa e creia que você se torna agora, profeticamente. Amém, irmãos? O cego chegava diante de Jesus, num segundo ele não enxergava, no outro ele enxergava. Então você se torna, Deus te dá isso de presente. Esse nojo ou pecado não é algo que você tem que alcançar, é algo que te alcançou. É o que você é em Cristo. Debaixo da graça, você está não debaixo da lei. Creia que esses sentimentos, desejos, pensamentos malignos são debaixo dos seus pés. Antigamente, você era dominado pela carne, mas agora a carne está sob seu domínio. Na cruz, Jesus te deu uma herança e essa herança é reinar sobre o mundo a carne do diabo. A carne está sujeita a você. Sentimentos malignos, pensamentos são sujeitos a você. O Espírito Santo revela isso a você. Seja forte agora. Seja cheio do Espírito Santo agora. Diga, eu tenho nojo do pecado. Tudo aquilo que me afasta de Cristo, eu venço em nome de Jesus. Amém? Amém.